A CIDADE NO BRASIL Aceito mágoas e dores causadas a teu desprezo Senta-te aqui, ó António Senta-te aqui a meu lado Nesta cadeirinha nova feita da raiz do cravo Feita da raiz do cravo Feita da folha de rosa Senta-te aqui a meu lado Nesta cadeirinha nova O cantar à meia-noite É um cantar excelente Acorda quem está dormindo, melhora quem está doendo Senta-te aqui, ó António Senta-te aqui a meu lado Senta-te aqui a meu lado Nesta cadeirinha nova Feita da raiz do cravo 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 Feita da folha de rosa Feita da raiz do cravo Feita da raiz do 크vo Amém.